É hora de falar da Copa Rio Sul de Futsal. Ano que vem ela tá de volta. Ainda não tem uma data certa, mas ó, vai voltar. E a gente vem mostrando aqui no eSport como os atletas e toda a comissão técnica passaram esse tempo longe das quadras. Hoje é dia de conversar com o nome conhecido na competição, Bruno Assis de Barra Mansa. Doze títulos da Copa Rio Sul de Futsal. Mais de 300 gols marcados. Ídolo de Barra Mansa. Jogador até 2017 e técnico de lá pra cá. Ele é Bruno Assis. E muitas conquistas foram aqui, no ginásio do Clube Municipal. Um caldeirão. Quando a gente fazia um gol, a gente fazia dois. Se o adversário não se concentrasse, ele tomava o segundo. E já teve gente que tomava o segundo, terceiro e não achava mais o jogo. Já chegamos aqui pra jogar, amigo, que portanto tava fechado a fila. Tava dando volta aqui, cara. Tava chegando pro lado de cá. E já tinha muita gente aqui dentro. E aí ia colocando, ajeita daqui, fica gente aqui atrás. Imagina o goleiro, cara. Essa quadra já viu muitos dribles do Bruno. A clássica puxada pro meio, seguida do chute certeiro. Botava cone desse estilo meu de driblar pra direita. Eu colocava o cone, tirava e batia. Atrás desse ferro mesmo. Na hora do gol, você fica maluco, né? Ver esse ginásio assim, completamente vazio, sem ninguém, em silêncio, chega a ser até um pouco esquisito. Os adversários sentiam e ainda sentem a pressão quando jogam aqui. O Bruno, jogar aqui era difícil e ainda é difícil, só que pros adversários, né? Com certeza, cara. Aqui, a gente era um caldeirão realmente. Aqui, tivemos durante, acredito que dez anos, três derrotas aqui dentro. E foram em fases que não nos criaram problema. Então, jogar aqui dentro é realmente uma atmosfera diferente pro adversário. Mas a pandemia mudou tudo. Além de não treinar o time na Copa, ele também ficou preocupado com o futuro profissional. Por que é professor de educação física? Foi um bike violento, né? Porque eu sou professor e todas as minhas atividades eram coletivas, né? Tem horas que eu não consigo nem entender como superou, cara. A gente superou, mas foi difícil, foi difícil demais. Agora, graças a Deus, tá flexibilizando. A gente espera que a coisa aconteça, né, cara? Voltar tudo ao normal. Um tempo também de reflexão e resiliência. A gente tem que torcer pra que tudo volte ao normal, né? A vida volte ao normal e, consequentemente, trabalho, as atividades, as coisas possam voltar num nível que estava, né, cara? Num crescimento que a gente sonha. Jogos, viagens, confrontos, decisões. Saudade, né? A Copa Rio Sul de Futsal ainda não tem previsão de retorno. Mas o técnico Bruno Assis tá pronto pra voltar. Barra Mansa consiga manter a hegemonia aí, cara, que é o principal objetivo nosso aqui. Sous-titrage Société Radio-Canada